Essa daqui é pra tocar nos paredões, agora eu cheguei! Dei que o senhor de Valera Araújo, eu digo assim Agora eu cheguei, agora eu cheguei, pra tocar piseiro, agora eu estourei, agora eu cheguei Vou botar pra adorar, ao som do paredão, ninguém pode parar, vai, vai, vai E essa vai tocar no paredão do gordinho Lava Jato Bora meu parceiro, Adriano da Ribeiro Produções Agora eu cheguei, vou botar pra adorar, ao som do paredão, ninguém pode parar Vou arrumar uma novinha, que desce até o chão, rebolo um contor em cima do paredão E saia bem curtinha, ela desce sem parar, com litro na mão, lutando pra gerar E saia bem curtinha, ela desce sem parar, e com litro na mão, lutando pra gerar Agora eu cheguei, agora eu cheguei, e pra tocar piseiro, agora eu estourei, agora eu cheguei Vou botar pra adorar, ao som do paredão, ninguém pode parar E agora eu cheguei, vou botar pra adorar, ao som do paredão, ninguém pode parar, vou arrumar uma novinha, que desce até o chão Rebolo um contor em cima do paredão, e saia bem curtinha, ela desce sem parar, com litro na mão, lutando pra gerar E saia bem curtinha, ela desce sem parar, com litro na mão, lutando pra gerar E agora eu cheguei, agora eu cheguei, e pra tocar piseiro, agora eu estourei, agora eu cheguei Vou botar pra adorar, ao som do paredão, ninguém pode parar E essa vai tocar no pão do Maguinho Meu parceiro branco, Loureiro Segurando o do Marx Em nome de Coruja Suspensões Atacarejo da S, o Alimento tá comigo E essa é a homenagem de Deus de Ouro a todos os caminhoneiros do Brasil E essa daí vai pro meu parceiro branco, Loureiro Rei do Camarão Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Amor, amor, como é que não vai se lembrar? Tô ligando pra saber, que horas vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me aponta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia, eu tô botando gaia E eu chegando cedo em casa e a mulher só me aponta Tô botando ponta, eu tô botando ponta E eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia, eu tô botando gaia Em nome de atacarejo da S.O. Alimentos Tá comigo! Vale o mal criado! Toca dedos de ouro e Valéria Araújo A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Amor, amor, como é que não vai se lembrar? Tô ligando pra saber, que horas vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar a mão Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me aponta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia, eu tô botando gaia E eu chegando cedo em casa e a mulher só me aponta Tô botando ponta, eu tô botando ponta E eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia, eu tô botando gaia Em nome de atacarejo da S.O. Alimentos Márcio Refrigerações CT Estúdio Vai, vai Oh, pegada de forró, homens Vai tocar no Paredão do Gordino Lava Jato Repertório novo aí Edilson Ouro e Valéria Araújo Em nome de CT Estúdio Travaí, Cleitinho Marquei com uma gata pra tomar uma gelada Ela perguntou pra mim quando é que tu trabalha Ela perguntou pra mim o que é que tu trabalha Trabalho deixando o copo suado na cama redonda do quarto espelhado Trabalho deixando o copo suado na cama redonda do quarto espelhado Sou um cabarezeiro, sou um cabarezeiro E de segunda a segunda eu tô no meio do desmantelho Sou um cabarezeiro, sou um cabarezeiro E de segunda a segunda eu tô no meio do desmantelho Em nome do meu parceiro Coruja Suspensões Recondicionamento de amortecedores de moto Fala com meu parceiro Coruja Olha a pegada aí como é que tá Marquei com uma gata pra tomar uma gelada Ela perguntou pra mim o que é que tu trabalha Ela perguntou pra mim o que é que tu trabalha Trabalho deixando o copo suado na cama redonda do quarto espelhado Trabalho deixando o copo suado na cama redonda do quarto espelhado Sou um cabarezeiro, sou um cabarezeiro E de segunda a segunda eu tô no meio do desmantelho Sou um cabarezeiro E de segunda a segunda eu tô no meio do desmantelho Sou um cabarezeiro, sou um cabarezeiro E de segunda a segunda eu tô no meio do desmantelho Essa daí vai tocar no palio mal criado Olha meu patroçambi Cajueiro do amor É show papai Cê é dedinho de ouro ao vivo Chama Vem com dedinho de ouro No passinho do deboche Essa vai tocar no gol do desmantelho E no gol do gordinho Tá espanando pra geral Porque eu vivo assim Se eu não tomo jeito Do quem paga os meus boletos, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabe puxar Não gosta da minha cara É do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Abraçar meu patrão Mário Lá do Lava arranca lá em Morada Nova Alô Morada Nova, temos chegado Tá espanando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Do quem paga os meus boletos, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara É do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Diz e ouro ao vivo Bora meu parceiro Branco Loureiro Segundo Dudu Marques Em nome de Márcio Refrigerações Tá comigo Cajueiro do Amor Meu patrão Samir Tê Diz e Valéria Essa é nossa Por que será Que a gente tenta ser feliz Com a pessoa errada Posso jurar Que o amor da minha vida Sempre foi você E o que fazer Mais uma noite lá Vou eu virar as madrugadas Tô no bar bebendo pra esquecer O beijo que ela deu em você Eita amor que só maltrata Xô, bebê Isso é Diz e Valéria Feitinho, cê deixou Tica, ba, organização Tica e Nonato Fafalda, eletricista Jão, jão, divulgações Bora de Moçamara Cais do Brações Me diz o que vai ver com essa paixão Com esse amor antigo Fico feliz um dia nessa vida Lembro de você Mas como vou reconquistar Um coração comprometido Me dá saber que existe outra mulher É perto de você E você pode dizer Que não pense em mim Dá pra ver pelos seus olhos Você não sabe mentir É fácil, dá pra ver E você vai decidir Se vai escolher o amor Não segue a razão Responde pro teu coração O que será Que a gente tenta ser feliz Com uma pessoa errada Posso jurar Que o amor da minha linda Sempre foi você E o que fazer Mais uma noite Lá vou eu viar as madrugadas Tô no papel Tento pra esquecer O beijo que ela deu em você Eita amor que só maltrata Me diz o que fazer com essa paixão Com esse amor antigo Se fui feliz um dia Nessa vida Lembro de você Mas como vou reconquistar Um coração comprometido Me dá saber que existe outra mulher É perto de você E você pode dizer Que não pense em mim Dá pra ver pelos seus olhos Você não sabe mentir É fácil, dá pra ver E você vai decidir Se vai escolher o amor Não segue a razão Responde pro teu coração O que será Se a gente tenta ser feliz Com uma pessoa errada Posso jurar Que o amor da minha linda Sempre foi você E o que fazer Mais uma noite Lá vou eu viar as madrugadas Tô no bar Bebendo pra esquecer O beijo que ela deu em você Eita amor que só maltrata Por que será Se a gente tenta ser feliz Com uma pessoa errada Mas posso jurar Que o amor da minha vida Sempre foi você E o que fazer Mais uma noite Lá vou eu virar as madrugadas Tô no bar Bebendo pra esquecer O beijo que ela deu em você Eita amor que só maltrata Lá vou eu virar as madrugadas Lá vou eu virar as madrugadas Lá vou eu virar as madrugadas Dedinhos e Valéria Chama bebê Lá vou pro meu patrão Branco Loureiro Márcio Reprigerações Eu não estou segurando Saí Vai Você me ama E eu te amo Mas se for sair Que a minha vida sai Sorria Olha a sua liberdade aí Sorria Enquanto ainda consegue sorrir Porque quando perceber Seus defeitos Só comigo era perfeito Não tem jeito Você vai chorar por mim Quando beijar outra boca E não quiser tirar a roupa Não dá Você vai chorar por mim Vai piorar De se tratar Se me der por aí Na vida louca Quando perceber Seus defeitos Só comigo era perfeito Não tem jeito Você vai chorar por mim E olha como você tá rodada Vai voltar chorando Lá pra porta da minha casa Bebe como se não houver essa manhã Pra disfarçar o álcool Chupa bala de hortelã Com as amigas Fica louca Sente falta Da minha boca Sem falar de não Mas de amigo Você sabe Vê se não confunde O meu amor E se a brisa passa Bebe e bate Se ela bate Sorria Olha a sua liberdade aí Sorria Enquanto ainda consegue sorrir Porque quando perceber Seus defeitos Só comigo era perfeito Não tem jeito Você vai chorar por mim Quando beijar o trampo Que não quiser tirar a roupa Não dá outra Você vai chorar por mim Vai piorar De se tratar Se me der por aí Na vida louca Quando perceber Seus defeitos Só comigo era perfeito Não tem jeito Você vai chorar por mim E essa vai tocar No pai O mal criado Moradora Cabinoreira Na catubela Dedinhos e Valéria Dedinhos e Valéria Pra você gostinho Dedinhos e Valéria Mas como pode ser E essa noite imaginava você Comigo Mas como nessa tarde Eu ouvi falar Que você tava em algum lugar E só voltava a ver hoje amanhã Teu amor eu sempre quis Quero te fazer feliz Volta logo Quero teu amor E se tem outro alguém me diz Me diga o que foi que eu fiz Ao teu lado é o meu lugar Teu amor eu sempre quis Quero te fazer feliz Falta logo Quero teu amor E se tem outro alguém me diz Me diga o que foi que eu fiz Ao teu lado é o meu lugar Mas como pode ser E essa noite imaginava você Me diga o que foi que eu fiz Mas como nessa tarde eu ouvi falar Que você tava em algum lugar E só voltava a ver hoje amanhã Teu amor eu sempre quis Teu amor eu sempre quis Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Volta logo Quero teu amor E se tem outro alguém me diz Diga o que foi que eu fiz Diga o que foi que eu fiz Diga o que foi que eu fiz E se tem outro alguém me diz Diga o que foi que eu fiz A CIDADE NO BRASIL 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 O Vosso Global Movimento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OEDUR A CIDADE NO BRASIL A CRISTADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E hoje o circo pega fogo e vamos quebrar o motel Hoje o circo pega fogo e vamos quebrar o motel E hoje o circo pega fogo e vamos quebrar o motel Tem dúvida do meu parceiro, se for motos Vem esse lotes com o meu padrão, Amaral Araújo Tamo junto! Eu parquei com a galera onde vai ser desmonteiro Putaria de verdade, todo mundo beba Vou ligar meu paredão e na piscina do motel Os bebo tudo louco e dançando e tomando mel Eu já parquei com a galera onde vai ser desmonteiro Putaria de verdade, todo mundo beba Vou ligar o paredão na piscina do motel As bebo tudo louco e dançando e tomando mel Teré, 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 teré Hoje o circo pega fogo e vamos quebrar o motel Teré, 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 teré E hoje o circo pega fogo e vamos quebrar o motel Teré, 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 teré Hoje o circo pega fogo e vamos quebrar o motel Teré, 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 teré E hoje o circo pega fogo e vamos quebrar o motel Bora meu patrão de Najá Meu parceiro Daniel lá de Morada Nova Adriano da Sucata lá em Morada Nova tá comigo Chama! Dede o senhor e Valério Araújo Além de divulgações Pai 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 P